Bora, galera, ninguém! Você na frente, você dentro! Bora, galera, ninguém! Você na frente, vamos! Amigaço, já foi uma levantada de perna pra estourar, hein? Bora, vai! Agressividade, né, gente? Parabéns! Bravo! Aplausos 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 Plaza Aplausos Aplausos Segura essa guarda, mãe Só deixou a armar guarda A posição de segurar Aplausos 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 Pois é, eu pego a Ropela! Ropela! Está te dando posição! Está te dando posição! Está te dando posição! Está te dando posição! Sim! Tudo es um cabelo! Todo é mesmo! Dê tá enquanto eu vouack-se recorro! Próximo quarto, salcamos,三ónoleiroiro! Então, você 지금 Motion fica em jogo! Abriu, 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 bora, sai daí! Abriu, abriu, abriu! Tira a mão e a perna daí, bora! Estoura essa apagada! Segura! Tira a mão e a perna!